E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Não! Eu tô de boa, galera, tô muito de boa. Hoje eu vou fazer o seguinte, eu tava viajando e eu voltei essa semana e muita gente tá me perguntando onde que foi parar a minha moto. Eu tenho uma XJ6 aqui no Brasil, né? Uma Yamaha XJ6, potente, as mina pira da XJ6, meu Deus do céu! Sim, que merda. E muita gente tá me perguntando, Mike, cadê a sua moto? Cadê a XJ? Mas Mike, cadê a XJ? Cadê a XJ? Quero vídeo de moto. E galera, é o seguinte, a XJ, ela tinha estragado, pra quem não lembra, antes de eu viajar, porque eu fiquei um mês viajando. E antes de eu viajar, eu levei ela pra oficina, pra eles cuidarem dela enquanto eu tava viajando. Aliás, daí eu não ia precisar ficar dando partida na moto nem minha família enquanto eu estivesse viajando, porque a moto ia estar na oficina. E hoje eu vou lá buscar ela. Vamos buscar o XJ tão, pra gente dar uma volta de moto. Vamos ver o jeito que ela tá. Você vai cair comigo, Jack? Pra quem não conhece, esse é o meu cachorrinho. Eu tenho esse cachorrinho aqui. E ele se chama Jack Daniel. Ele é um pug e ele é muito barrancedo. Ô Jack, Jack, Jack. Tá com saudade do XJ? Que sono, meu Deus! Que sono é esse? Olha a sua máquina. Tá com sono. Que bonitinho, gente. Que bonitinho. Que bonitinho. Na verdade, até tem uma moto aqui, que é essa aqui. É a minha Todei 125, tá aqui, ó. Mas eu sei que vocês querem ver, é a XJ, e não a Todei, não é mesmo? É verdade. Então, vamos sair daqui agora, vamos pegar o Uberzinhos e vamos lá buscar o XJ. Mano, eu tô ansioso pra andar na minha moto. Já faz um mês que eu não ando nela. Eu andei em uma Z1000, lá nos Estados Unidos. Mas se a minha XJ não tem nada igual, não tem nada igual a minha moto. Tipo, é a sua moto. Você sente ela como se fosse um só. Vamos parar de enrolação e vamos lá pegar essa moto agora. Prontinho. Agora sim, moleque. Agora ela vai andar. Agora ela vai andar de XJ. Vamos que vamos. Ui. Valeu. Ladies and gentlemen. Oh, caramba. Já tô batendo aqui a trekking. Valeu? Valeu, mano. Falou, hein? Foi coisa. Liga a nós. Fechou. Falou? Valeu, mano. Nossa Senhora. Era de um barulho desse que eu tava precisando aí, minha vida. Uma vez XJ. O bracinho do chijoteiro, o bracinho do chijoteiro. O bracinho do chijoteiro. Caramba, o comboio de moto passando ali, tio. Que que é isso? Comboio mesmo, irmão. Comboio mesmo de motoco. Uhul. Nossa Pai hein Tchum? Nossa Senhora Ops Só pra geral ficar louco E mano já faz uns tempinho já que eu não ando com a XJ né? Eu acho que eu não to muito treinado ainda Pra voltar a acelerar igual eu acelerava antes Eu vou ser sincero A gente tem que tomar um cuidado aí na motoca Porque vários dias aí sem andar Pra acontecer alguma coisa tem parede né Eita pega Essa é minha moto Tchum Eita pega Mano do céu o negócio anda E nós se esquece que a XJ anda Anda muito Eita a XJ XJ6 Vocês estavam com saudade dela galera Olha aí a motoca XJ1 XJ1 Tá de volta XJ É Tá estranha né ela mano Já faz tempo que eu não ando velho É estranha É que você volta a andar com a motoca Depois de tanto tempo Pesado fio A mina mandou até um beijo lá na... Pra moto Isso sim Pesado fio motoco Se não for pra causar ela nem sai de casa né motoco Meu Deus O caminhão vira Não para não Tem páreo pra quê? Bem vindo ao Brasil! Tiki tanqui Ó Aqui tem um quebra-mola EН Ih Vral né Música Música Нам Bom, o XJ tá aqui de volta E, mano, precisa fazer algumas coisas nele Ó a roda, ó a cor que tá a roda da moto Mano, tá muito feia essa cor aqui, ó, tá vendo? Tá perdendo a tinta ali, o negócio Eu já ia deixar lá pra arrumar Mas muita gente tava pedindo vídeo de moto com a XJ Então eu acabei trazendo ela antes de pintar, né? Já a da frente não tá tão feia Ó, a roda da frente, ó Tá até que bonitinha A da frente não tá desbotada igual a de trás A de trás tá bem desbotada, tá zoada a de trás Não tá legal Então eu tava pensando, tipo, em pintar num vermelho Assim, um vermelho metalizado, um vermelho vitral Não sei, ou então de repente até de verde Lembra quando era verde? Era da hora quando era verde Quando as rodas estavam verde A moto dava um destaque, assim, nervoso, mano, nervoso Mas agora é cruel, dúvida, né? Eu acho que eu vou pintar de vermelho Era pra não ter deixado pintado Mas muita gente tava pedindo pra trazer a moto Pra fazer vídeo de moto Mike, cadê a XJ? A XJ sumiu Então, tá aqui, XJ, tá de volta O que que você tá comendo? Eu não tirei comida O que você tá comendo? O que você tá comendo? Meu Deus do céu Onde é que você tá muito perturbado? Você tá comendo? O que é isso que você tá comendo? Cocô? Cês acham que eu sou louco É que cês não conhecem o meu cachorro ainda Jack Ô Jack Meu Deus, vai matar o Mickey A Disney vai te processar, Jack? A Disney vai brigar com você por causa do Mickey Sabia disso, né? Foi eu abrir a porta ali Já vê que me dá um lé já, mano Baixa o descorregador Vê se pode isso aqui É, o negócio aqui em casa ainda tá meio bagunçado Eu confesso Esse negócio de viajar É uma coisa que ocupa muito tempo, assim É uma coisa, assim, que desgasta você Quando você volta, sabe? Você fala, ah não, que não é É Quando você viaja Aí você volta de viagem Assim, ó, dá aquele baque, tá ligado? Tipo, muda tudo, mano Tipo, que nem Cê tá lá nos Estados Unidos A rotina é completamente diferente Aí você chega aqui em Londrina A rotina é outra É outra Não tem nada a ver com a paçoca, sabe? Isso independente se é nos Estados Unidos Ou então se você vai pra São Paulo Se você vai pra Santa Catarina Qualquer viagem desgasta E na hora que você volta Você volta assim meio travadão, sabe? Meio... Que merda, hein? Mano, sossega, louco E bom, galera Vamos encerrando esse vídeo por aqui Lembrando de uma coisa Pra quem não tem a camiseta Ou a blusa do canal Ainda vai lá No primeiro link da descrição Que tá o meu site Loja021.com.br E lá você vai garantir a sua camiseta E a sua blusa Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil Beleza? Bom, vamos indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho